O projeto central de tutoria foi idealizado em 2018 pelo Centro de Ciências Naturais e Exatas e começou a ser colocado em prática em abril deste ano. São cerca de 30 estudantes tutores que atendem dúvidas pontuais dos alunos que procuram auxílio. Pensamos em como a gente poderia melhorar o aproveitamento dos estudantes em relação às disciplinas que são ofertadas pelo CCNE. Então a procura tem sido muito boa e isso nos deixa felizes porque os estudantes estão aderindo ao projeto. Então são tutores de diferentes áreas, da matemática, da física, da química, da estatística, que prestam a tutoria, o auxílio para os estudantes que fazem as disciplinas relacionadas ao CCNE. A unidade de apoio pedagógico aplicou um questionário que avaliou os conhecimentos prévios nas ciências exatas dos estudantes calouros. A maior taxa de reprovações nos primeiros semestres comprovou a hipótese de que alguns conhecimentos básicos exigidos no ensino superior não foram bem trabalhados ou aprofundados no ensino médio. O diferencial da central é porque tu trabalha a partir da personalização, ou seja, esse estudante busca o apoio, ele tem diferentes dificuldades, às vezes algumas lacunas lá no ensino médio em relação ao conhecimento e a oportunidade de sentar com esse tutor, que é uma pessoa que está mais no final de curso ou da pós-graduação e tirar suas dúvidas de uma forma personalizada e também acolhida. Esse é o diferencial que a gente sempre trabalha muito com os tutores ali. Estou na tutoria desde o início do ano. Às vezes em sala de aula o professor não consegue ter tanto contato com o aluno e tirar todas as dúvidas. A tutoria surgiu para tirar as dúvidas dos alunos do primeiro e segundo semestre. Mas também tem alguns alunos que vêm com dúvidas um pouco mais avançadas, que é realmente aquele conteúdo que ficou difícil para o professor passar para o aluno. Então está sendo muito importante para os alunos, muitos estão conseguindo progredir nas disciplinas por causa disso. Não tem alunos que não tiveram muita base de química geral, nem na escola, nem na faculdade. Então nós tentamos tirar essa dificuldade de estudante para ensinar a química um pouco mais avançada para eles. A central de tutoria já ultrapassou mais de 2 mil atendimentos. E o auxílio não é restrito apenas aos alunos do CCNE. Recebe também alunos do centro de tecnologia, do centro de ciências rurais e também do centro de ciências da saúde. Eles realmente buscam mais de uma vez, eles conhecem o trabalho que é feito, se sentem acolhidos pelos tutores. E é um trabalho que a gente percebe que está dando resultado. A disciplina mais procurada é a estatística geral, um dos conteúdos presentes em cursos de vários centros. E o resultado é positivo. 88% dos acadêmicos que tiveram ajuda da central foram aprovados. Eu venho aqui desde o primeiro semestre do meu curso, porque eles ajudam bastante, eles resolvem todas as exercícios que os professores dão para a gente fazer. E eles estão sempre tirando minhas dúvidas, então me ajuda bastante passar nas cadeiras. Assim, pelo menos eu, eu não sou uma pessoa que eu consigo estudar muito sozinha, eu tenho muita dificuldade. Eu sempre, eu resolvo exercício, chega lá em casa e eu falo, bah, não sei resolver, não sei como a professora resolveu. Então eu venho e eles me ajudam muito. E a gente conseguiu observar que aquele estudante que procura mais de uma vez, que busca o serviço da central, mais de uma vez ele tem maior chance de ser aprovado. Então isso que a gente sempre fala para os estudantes, vocês devem procurar ajuda, procurem a central de tutoria. E é como se a gente agora mostrasse a partir dos dados. A ajuda na aprendizagem estimula a permanência e a aprovação do estudante. E também fortalece as relações sociais e traz acolhimento para o estudante recém-chegado ao FSM.